Opa! E aí pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e hoje a gente vai tá testando o time de dois Ludociéis, que daí no caso vai ser a Margareth, que conta como um Ludociel, e o Ludociel Raiz. Ludociel Raiz. A única coisa que eu achei meio estranha é que não dá pra utilizar a graça dos dois. Eu sei que não dá pra fazer isso normalmente no jogo, mas... sei lá, poderia tá liberada aqui a graça do Ludociel também, já que é uma regra que permite múltiplos personagens do mesmo nome. Então acho que seria bem bacana se permitisse a graça aqui também. Enfim, mas enfim, algo irrelevante, só uma observação mesmo que eu acho que poderia liberar aqui nessa regra, ter essa exceção. E enfim, vou tá utilizando dois personagens aqui do Ludociel, um DPS mais um DPS de subslot como precaução. Vamos ver se essa brincadeira aqui vai ter... vai ser letal. Imagino eu que sim, né? Porque, né? Margareth e Ludociel. Enfim, vamos lá. Deixa o like e se inscreve. Vamos lá, então. Temos aqui um time de King. Que provavelmente vai ser massacrado. Vamos botar o buffzinho. E vamos ver se a gente consegue dar um one shot ali no King. Talvez... a gente consiga, hein? Eu acredito que sim, ao menos. Ah, não gritou. Será que era melhor eu botar o Death Priest de sub? Pensando, hein? Acho que eu vou botar o Death Priest na próxima rodada. Próxima partida, no caso. Acho que é melhor, talvez. É que o problema é o Ludociel antigo. Ele pode ser... Obliterado muito fácil. Por isso que eu botei o King de Sub. É, tipo, aqui vai ser um problema. Esse Jardim de Pó, hein? Ah, ele só tacou uma vez, né? É. Vai aqui. Vai aqui. E vai aqui. Será que a gente já leva ele aqui? É, levamos. Ele deveria ter atacado duas vezes. Olha a Merlin Loli, mano. Isso que é PVP normal, né? Vai, vem mais umas cartas da Loli. Elizabeth. Tá. Uhum. Buffzinho. Isso vai doer. Ou não. Tá. Vamos ver se a gente consegue levar ali a Margareth. Bom que a gente tá sem buff, né? Não sei se vale a pena... Botar buff. Eu vou arriscar tudo aqui pra ver se a gente consegue levar os dois aqui. Ah, se bem que tem Elizabeth e Deusa, nem vale a pena fazer isso. Deixa quieto. Vai, leva alguém. Hum, por muito pouco. Cara, se tivesse mais carta da Merlin Loli aqui... Ia ajudar um monte. E o bacana é que a gente não levou nem o Revive. Da Margareth. Bacana. Bem bacana. Por isso que eu botei o King de Sob. Tá, a gente tankou a Ult. Não tankamos o The One. É, aqui eu acho que a gente foi de base, hein? Ou não, porque tem o King ainda de Sob. Mas só vai. Nava é assim, assim... E assim. Nossa, cara, que desgraça. Não morre. Não morre nunca. Ele vai lutar, provavelmente vai levar. Mas depois eu acho que a gente dá conta do recado. Morremos. Ou não. Nossa. Quem vê que é o Ult dele? Nossa, a gente conseguiu tankar isso? Ok. Realmente incrível. Me surpreendi aqui. Não esperava que a gente ia conseguir tankar isso aqui. Tá. Levamos Margareth. E GG aqui. Bom jogo, bom jogo. O que salvou a gente aqui mesmo foi o Ludocel. Se ele não tivesse... Tancado, a gente estaria morto agora. Muito possivelmente. GG. Próximo time. Meu Deus. Chernobyl. Estamos em Chernobyl. É, o cara provavelmente deve ser iniciante. Eu tinha que upar de liga, velho. Só que eu não tô com muito tempo. Daí complica a vida. Cara, é por isso que eu acho que eles deveriam dar mais entrada de PVP. Tipo, deveria ser 10 o limite da estamina. Não somente 5. Daí iria dar pra ganhar tanto o PVP Elite como o PVP normal. Sem ter que ficar gastando moeda de amizade ou diamante pra comprar mais entrada. É, mas aqui a gente ganhou. Ele tá dando nada de dano. Enfim, eu vou obliterar ele aqui e a gente quita. Vamos lá. É, essa partida aqui já era. GG. Se vai do Lodocel antigo ajuda bastante. Cara, eu botei o Sariel aqui no campo. Deu vontade. Deu vontade de botar o Sariel. É que daí também ele vai beneficiar a Margareth e o Lodocel aqui, né? Então acho que é melhor. Vamos testar aqui. Vai aqui. Vai aqui. E vai aqui. Tá. Ok. Deu um daninho legal, hein? Não foi o dano que eu esperava, mas tá bacana também. Eu acho que ele tem King Vermelho de Sub. Talvez isso esteja afetando bastante o meu dano. Tem que ver ali depois. Tá, ele atacou duas vezes. Deixa eu ver aqui. Tá, aparentemente ele não tem King Vermelho de Sub. Ao menos eu me lembrava que eu amostrava aqui, tipo, que tava com a coisa reduzida. Que não é o caso aqui. Enfim, só vai. Nice, Margareth. Isso, estamos levando aos pouquinhos o King inimigo. Vamos ver o que vai vir de card. Excelente. Excelente. Vem um level 2 da Margareth. Tudo que a gente precisava. Cara, esse King Verde, ele tinha um potencial... Bem daorinha no PVP, hein? Se ele tivesse um rework. Tanto na passiva, como no sub-status. Só que ele não crita, velho. Ele precisa critar pra dar dano. Tá, aqui complicou um pouco. Complicou bastante, na real. Espero que a gente consiga levar. Não, acho que a gente não vai levar. Ou vamos. Ok. Nice. Cara, o Ludoce Antigo ainda é um personagem muito daorinha. Vamos ver se... Eu acho que a Relíquia pode ser uma boa virada de chave nesse personagem, hein? Se ele receber uma Relíquia minimamente decente, ele pode ter uma grande virada de chave, hein? Tira a Orb, né? Não. É aqui e GG. GG. Como que tá os status deles, aliás? Ah, ok. Enfim. Vamos pra próxima. Olha, eles conseguiram tancar ainda. É, essa aqui já deu. Time de King com Marguerite. Ok, vamos ver. Se ele souber jogar, talvez seja perigoso isso aqui. Aparentemente é jogador real. Vai aqui. Se ele não atacar duas vezes... A gente tem grandes chances aqui. Nossa senhora, cacete. Saiu, comeu a vida deles. Isso aqui era dois contra... Desvantagem de Elementa, né? Meu amigo. Não atacou duas vezes? Nossa, perdeu, amigo. Perdeu. É, perdeu este. Perdeu este. Não tem o que fazer. Nossa. Ai, ai. Enfim. GG. Se ele tivesse tacado duas vezes, a gente teria... Talvez perdido. Ah, tá. Cara, acho que ia ser meio complicado isso aqui. Talvez. Talvez seja meio complicado, não sei. Acho que eu vou tentar levar o Kyo. É, acho que eu vou fazer isso. Explodiu ali. Jummo no da... Tuki. Nossa senhora. Cara, eu lembro no... Na época que o Lodaciel era, tipo, muito meta. E o dano dele era realmente muito alto pra época. Tipo, muito alto mesmo. Que saudade, velho. Cara, se não me engano, o meu time favorito. Era um dos meus times favoritos, né? Era o Lodaciel e o Zeldris azul, cara. Nossa, que time da horinha de usar. Não, tinha coisa mais divertida que ficar rezando. Pai nosso. Pro Zeldris gritar. E se ele gritava, era uma... Era uma delícia. Pena que os tempos mudaram. Não, o Zeldris hoje em dia tá pegando o mofo no fundo do armário. Matamos o Kyo. Não, matamos. Matamos. Matou o King. Matou o King. Não. Por muito pouco. Pelo menos não foi por um de HP. Foi um pouquinho mais. Tá. Tinha coisa de subir. Tá, eu acho que a gente tanca menos o Lodaciel. E a gente ganha, porque tem o King de subir. E ele só vai atacar uma vez também com o King. Cacete, velho. Como é que o Lodaciel tá tancando tanto? O Lodaciel está me surpreendendo. Ah! Ah, quebra o Shield, né? Ok. Vamos aqui. Aqui pra quebrar. Vai ser meio desperdício de ult. Vai. Mas é pra ter a garantia que eu vou levar esse desgraçado. Porque é capaz de ele ficar com um de HP. Se eu não fizer isso. Então, pra garantir. Vai assim. É, ele provavelmente ia ficar com um de HP. Se eu não tivesse soltado. Nice. Explosão. Tchacalacabum. O problema é que não recuperou muito HP. Como eu esperava que ia recuperar. Mas tá, a gente tá em boa posição aqui. É só ele não levar ninguém. Ai, infect. Tanca, 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 tanca. Droga. Tá. Não vou mentir que... Meio complicada a situação. Eu vou fazer isso aqui. Só pra gente conseguir tancar mais um turno. Chastelfol. Tá. Podia vir um level 3, né? Vem aqui. Mais um. Mais um aqui. Mais um aqui. Não. Não veio a cara do Serial. Nossa, se fosse ia ser perfeito aqui e aqui. Não, mata. Isso. Menos mal. Cara, eu vou confiar no Serial. É, cara. Eu acho que eu vou confiar totalmente no Serial. Quando chega pela tem... 58. Tá. Vamos lá, Serial. Por favor. Não me desaponte. Tá, levamos. Tem um level 2 ali. Ui, pensei que ele ia pegar um level 3. Level 3 do Zeldas é muito perigoso. É, eu teria me levado aqui. Então. Se ele não quebrar o Shield, safe. É, foi uma boa partida aqui. Uma boa partida. Não dá pra se menosprezar. Merlin Loli. Ele conseguiu matar. Desgraçado. Level 3, pelo amor de Deus. Ah, a gente tem o Out, tá. Menos mal. Nossa, cara. Foi assim errada essa... Essa partida aqui. Cara. Por um momento eu pensei que eu ia perder. Foi meio acerrada essa partida aqui. Ok. Fofinho. Eu não lembrava dessas animações do Rimuru. É jogador real. É jogador real. É jogador real. Tá com lag. É jogador real. Tá com lag. Ah, vou dar vitória pra ele. Só por causa que o time dele é muito fofinho. E vou... E vou encerrar o vídeo por aqui. Como é que era o time dele? Ah, ele tinha um gol. Traqui de sub. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dei a vitória ali pro cara. Gostei do time dele. A criatividade. E... Deixa o like. Se inscreve no canal. Bom combo. Até que é um bom combo. Bons tempos aqui de utilizar o Lodociel Azul. Tipo, em vários times. Hoje em dia a gente tem a Margareth que substitui ele. E... É isso. Por favor, Netmarble. Reviva o nosso querido Lodociel. E por favor, reviva o nosso amadíssimo e querido de todos os Zéodores Azul. Como eu adorava usar esse personagem. Tomara que a relíquia dele, tipo... Sei lá. Faça algo muito incrível. Enfim. É esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Valeus. Foi.